Qual é a sua missão? Em uma palavra? Não. Em uma frase? Eu posso cantar uma música? Hoje eu poder dizer pra você assim, eu posso cantar em vez de falar? É porque eu tô me primeiro. Superação, mas principalmente porque eu tô me sentindo à vontade. Você tá à vontade. Você tá à vontade com a galera toda aqui. Eu lembro de ser. Eu amo. Tem a ver com a minha própria experiência. E a experiência que eu acho que eu quero muito que as pessoas que estão ao meu redor vivam. Mas essa música é linda. Ela diz assim. Deixe-me ser pleno de dúvidas. Frente às certezas. Deixe-me ser fraco antes forte. Razões perdê-las. Ser eu mesmo assim. Sem querer ser o que não sou. Ter nas mãos o poder. De meus passos guiar. Toda manhã é um milagre. Nova esperança. De novos olhares se vale. Uma criança. Hoje não sou o que ontem fui. Tenho a chance de seguir. Graças a Deus, né? Eterna de seguir. Tendo o céu que se abre em frente a mim. Eu vou seguir. Sou da vida um milagre. Sou da espera um fruto. Sou do novo um caminho. Sou da lágrima um luto. Sou da vida um milagre. Sou da espera um fruto. Sou do novo um caminho. Não me entrego. Eu venço. Eu luto. Eu acho que é isso. Eu não vou falar nada no... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma